Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic. Sim, iremos mencionar sobre quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic por ano, quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic por mês, quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos mencionados em vídeo, passo a passo para você, certo? Então, esse vídeo de quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic foi sugerido pelo Rafael. Se você quer fazer também uma sugestão de vídeo igual o Rafael fez e ser mencionado, vem aqui embaixo, escreva Lucas, faz um vídeo sobre tal tema ou coloca sugestão de vídeo, escreve tal tema. Eu vou anotar, vou gravar o vídeo, vou mencionar que você sugeriu o vídeo e vou soltar aqui no canal para vocês, beleza? Antes disso, peço para você a moedinha de troca agora, vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, é muito importante e me ajuda muito, muito obrigado. Se inscrever no canal também, ajuda o canal a crescer e você também consegue acompanhar todos os vídeos. E lembrando, se você ativar o sininho também, você vai ser notificado quando tiver vídeo novo e sai vídeo todos os dias, beleza? Então, antes de iniciarmos, lembrando que caso você venha a ter qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, pode ficar à vontade nos comentários e escrever suas dúvidas. Vou estar lendo e respondendo todos vocês, certo? Então, bora à tela. Quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic? Lembrando, quem sugiriu o vídeo foi o Rafael. Se você quer sugerir um vídeo também, escreva nos comentários. Então, o Tesouro Selic hoje rende da seguinte forma, a taxa Selic, 13,75%, sim, mais 0,09%, que é o quê? É a oferta do Tesouro Selic 2026, menos 0,20%, que é o quê? A taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto, cobrado e feito à custódia pela E3. Então, uma rentabilidade para o Tesouro Selic de 13,64% ao ano nesse momento. Então, nós vamos ver 900 mil no Tesouro Selic para um ano, 365 dias. Temos que ter noção que a taxa Selic de 13,75% poderá, sim, sofrer oscilação, tanto para mais como para menos durante o período de tempo. É normal e faz parte, beleza? Então, bora ver quanto rende 900 mil reais no Tesouro Selic. Isso aqui, 900 mil reais no Tesouro Selic, mais 13,64%, que é o rendimento atual, dando 1.022.000, vou colocar aqui como 1M, tá? 1M, opa, 1M, 22.760, menos. Menos o quê? Nosso investimento inicial, que é os 900 mil reais no Tesouro Selic, ficando, então, a diferença, R$ 122.760, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, diminuindo 900 mil reais no Tesouro Selic, R$ 122.760, beleza? E aí vem aquela pergunta, Lucas, esse R$ 122.000 aí já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Tesouro Selic, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado é sempre sobre a rentabilidade, ou seja, sobre R$ 122.760,00, queremos descontar essa alíquota de imposto, beleza? E essa alíquota de imposto também, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menor vai ser a alíquota de imposto a ser descontado no vencimento ou no resgate do seu dinheiro. No nosso caso, na nossa simulação, que é para um ano, 365 dias, nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias e menos de 720 dias do nosso investimento, é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então, vamos descontar ela aí. Menos 17,5%, dando então R$ 101.277,00. Beleza. Então, R$ 900.000,00 no Tesouro Selic, por ano, rendeu R$ 101.277,00. Sim, mas claro, nós temos que ter ciência aqui, a taxa Selic, eventualmente, de tudo bem aprofundado sobre investimentos da renda fixa, renda variável, que é a Bolsa de Valores, criptomoedas, terrenos, imóveis e muito mais do que isso, geração de renda extra, entre outros. Vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito, beleza? Lembrando, R$ 900.000,00 no Tesouro Selic, por ano, então, rendeu R$ 101.000,00. E agora veremos R$ 900.000,00 no Tesouro Selic, por mês, quanto rende, divido por 12, temos aqui a média mensal. Mas por que tu diz média mensal, Lucas? Sim, porque os R$ 900.000,00 no Tesouro Selic, por mês, rendeu, em média, esses R$ 8.439,00, porque o Tesouro Selic se trata do quê? De um investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que, a cada mês que vai passando, o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Então, juros sobre juros, famoso mal assim mesmo. Veremos agora a rentabilidade real sobre o Tesouro Selic, sobre a inflação no caso. Os 13,64%, que é o que vem rendendo atualmente, menos 17,5%, que é a nossa alíquota de imposto atual, para esse tempo de um ano, menos a inflação. Não sei a inflação dos próximos 12 meses, mas sim eu sei a inflação dos últimos 12 meses. Então, estou descontando para termos uma noção. Então, menos 4,60%, dando 6,65% de rentabilidade ao ano para o Tesouro Selic, Bolsa de Valores, Criptomoedas, Terrenos, Imóveis, Geração de Renda Extra, entre outros. Vem aqui embaixo. Tudo sobre investimentos. Clique ali para saber mais a respeito. Beleza? Lembrando, peço para você o que a moedinha ainda troca. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal. Sim, se inscreva no canal e também ative o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que ficou, escreva suas dúvidas nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Tem sugestão de vídeo? Escreva também a sugestão de vídeo nos comentários. Vou estar lendo, anotando, gravando o vídeo, mencionando o que você pediu, né? E em breve está aqui no canal. Então, um grande abraço e agora eu te vejo no próximo vídeo.